Você já pensou por que milhões de pessoas estão usando o Bracelete Fir? Pergunte a quem está usando e você não ficará nem mais um dia sem essa revolucionária tecnologia. Meu nome é Irene, tenho 27 anos, já tenho já um tempo que eu tô com tremores essenciais. Meu pai tinha Parkinson, eu sou filha única, então é uma coisa hereditária, né? Eu tô desde dezembro tomando remédio pra Parkinson, enfim, né? E tratando a minha saúde com o neurologista. Independente disso, sofria e sofro com tremores a ponto de escrever, tava ficando, sabe, completamente difícil. Adquiri com êxodo, né, a minha pulseira ontem. E assim, na mesma hora que eu coloquei, eu fiquei super emocionada e eu tô falando pra vocês agora, vou fazer um teste pra vocês dar uma olhada como que funciona. e chega a voz embarga, porque é muita emoção mesmo. Eu tô com a pulseira, tá vendo? Ela é da Nippon Flex, tá? É a Fear Power, tá vendo? E ela é bem bonitinha, tá vendo? Só pra vocês darem um mau olhar, dessa minha mão é que treme. Porque eu tenho os tremores, tá vendo? Eu tô fechando, eu tô abrindo, ó, ela de frente, tá vendo? E tá com a pulseira. Tá vendo? Tá tranquilo, ó. Não treme, né? Então vamos lá, né? Não tem nem 24 horas que eu comprei essa pulseira. E eu dormi super bem. E tô tirando ela aqui pra você ver a diferença, ó. Tirei. Vou colocar ela aqui na cama, ó. Os tremores. Pois é. Eu sofri esse tempo inteiro, tá vendo, ó. De tremores essenciais. Ó. Hoje quero apresentar mais uma novidade. O novo Bracelete Fear Eomenos. Ele está super lindo e agora é bicolor. Com várias opções de cores. Combina com qualquer look ou ocasião. Mas o que torna o Bracelete Fear Eomenos tão importante? O segredo é que na parte de baixo ele tem três energias. Isso mesmo, três energias. De maneira simples e elegante, você pode receber de forma intensa os benefícios dessas poderosas energias. Nele contém duas pastilhas Fear Power, duas esferas Eom Ball e dois super imãs. O Fear Power e o Eom Balls são tecnologias vindas do Japão, desenvolvidas pelo cientista Dr. Toshio Komuro, fornecido com exclusividade mundial para Nikon Flex e Energy. O Fear Power é composto por nanopartículas de metais nobres, inseridos em biocerâmica, sinterizados com temperatura acima de 1.700 graus, capaz de armazenar elétrons provenientes de ondas emitidas pela luz do sol, que absorve o calor natural do corpo. O Fear Power emite ondas de 4 a 16 microns e trilhões de vibrações por segundo. O Eom Balls emite íons negativos, que são pequenas moléculas carregadas de elétrons. Elas estão por toda parte e são encontradas em abundância na natureza. Os íons negativos são a razão pela qual nos sentimos bem-humorados e tranquilos quando em contato com a natureza. Composta por minerais raríssimos e de altíssima pureza, que só são encontrados em meteoritos ou em áreas vulcânicas. Além dessas energias, o bracelete Fear Ion Menos tem dois super imãs de aproximadamente 1.100 gaus, colocados estrategicamente para entrarem em contato com os meridianos de acupuntura. Vou pôr na minha nuca. Ajudando na harmonização energética. Tudo isso te proporciona energia, força e equilíbrio. Nova embalagem, novas cores, fecho ajustável, produzido em aço inox cirúrgico. Novos ímãs resistentes a água e suor. Com o bracelete Fear Ion Menos, você terá mais equilíbrio em sua vida. Olha, não consegue levantar sem a pulseira. Vai de novo, levanta. Coloca o cerninho ali, por favor. Ele foi desafiado a virar com a baia. Oi? Virou com a baia. Aumenta, 30% de força muscular, rapaz. Todos os produtos Energy by Nipoflex são originais e patenteados. Descarte falsificações e recuse imitações. Fale com um de nossos distribuidores Nipoflex e Energy. Música 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 Música